Essa é a área gourmet dos sonhos da minha esposa. Pode não parecer ainda, mas é a área gourmet. Já tem 5 anos que a gente tá aí na caminhada pra tentar terminar essa obra aí, mas no final eu sempre acabo enchendo de tralho aí dentro, né? Até minhas plantinhas, as plantinhas da minha esposa, a gente acaba jogando aí, então tá um cantinho bem largado. Então hoje eu comecei aí, depois de bastante reclamação da minha esposa, né? Porque eu nunca termino isso daí. Pô, eu falei, só tem 5 anos, 5 anos passou no piscar de óleo, né? Então hoje eu vou começar a tirar tudo ali de dentro e vou terminar essa reforma aí de uma vez por todas. Então primeiramente eu tenho que dar uma geral ali, essa parte aí eu tô tirando minhas plantinhas, tudo direitinho, botando no cantinho ali pra dar uma geral, porque não parece mas tem muita coisa ali dentro. Eu tô tirando desse cantinho aqui, mas ainda tem um outro lado ali que vocês não tão vendo. Então eu tô pegando minhas plantinhas com bastante cuidado, botando no cantinho ali pra depois eu já poder dar uma molhada nela pra ela ficar de boa e eu vou continuar fazendo tudo que eu preciso, porque não parece não, mas é muita coisa. E eu já tinha limpado isso aí faz pouco tempo, mas acaba juntando brinquedo, ferramenta, coisa minha, coisa da minha filha, coisa da minha esposa e a tralha que vai aparecendo não sei de onde. Então fica um negócio meio complicado, né? Então eu nunca consigo mexer. E eu tô limpando aí porque eu vou começar a reforma. Eu já tenho os pisos daí, eu comprei areia, comprei brita. Então a areia e a brita tá até estragando lá fora no quintal. Então eu já vou começar fazendo isso, vou limpar tudinho agora aqui, pra eu já poder reformar tudo. O piso já tá me esperando lá, só que eu preciso fazer o que? Eu preciso passar os conduítes na parede. Por baixo aí tem conduítes no contra piso, só que tá muito tempo ali e eu acho que os conduítes não vão passar mais. Então minha ideia é o que? É começar a cortar a parede agora novamente pra jogar os conduítes por cima. Então por isso que eu tô fazendo essa limpeza agora e vou começar já a quebrar a parede aí pra começar a botar os conduítes e aí sim depois começar a botar o piso e o azulismo. E eu vou fazer aquela poeirinha ali. Coitinha que minha esposa não tava vendo porque senão ela ia me matar com essa bagunça toda, né? Então porque eu não sei se as mulheres de vocês são bravas, né? Porque a minha, ou pensa na mulher brava, hein? Mas é assim, se não for brava não tem graça, né, família? Tem que ser mulher, tem que ser brava, entendeu? Porque aqui o negócio é assim. E se você viu esse vídeo até aqui, já comenta aí, termina logo essa obra! Pra eu já começar a fazer a parte 2 aqui, pra eu começar a quebrar tudo e trazer aqui o passo a passo pra vocês. E se você gosta desse conteúdo, já segue, deixa o like, porque vai vir muito conteúdo novo aí. Então se vocês estiverem gostando, eu preciso do like aí, comentários, pra eu saber e poder criar mais conteúdo.